Música Vem o Elano, camisa número 7 Autorizado o Elano, correu pra bola Perna direita nela, bateu o Elano GOOOOOOOL Tomada pelo Kleber e agora o Fernando Acabou tomando o cartão amarelo O Brinquedo do Grêmio, estão jogados os 18 minutos Vem o Mancini na cabeça de Falter Guão na grande área de cabeça, gol do Bahia Então o Mancini agora toma cartão E o Mancini a gente já tinha notado aqui Mas está equivocado a nossa marcação Vem o escanteio do Brinquedo do Grêmio Chegando o Marquinhos pra fazer a cobrança É a bola do Brinquedo do Grêmio Marquinhos no primeiro pau GOOOOOOOL GOOOOOOOL SOUZA De cabeça Desviando o cruzamento do Marquinhos Matou Controle essa partida Já fez a cobrança aqui do Bahia Tenta sair jogando do campo defensivo com o Magno Ele tenta fazer a finta Deu o toque errado E vem aqui pro Grêmio Com o Elano Conduzindo a bola O Elano Tenta o toque no Marcelo Moreno Fecha o caixão Moreno Botou por cobertura Goleiro Goolaço do Grêmio Goolaço do Grêmio Goolaço de Marcelo Moreno Meteu por cobertura Do goleiro Marcelo Moreno